Felinhos, Capo Ava, Motospeech Experience, testamos a pastilha Potenza e agora eu quero dar o feedback para vocês. Padre ali de fundo, estamos aqui na Target, o Instagram deles está aqui, segue eles lá. Aliás, segue o pessoal da Mutec Imports também, o Instagram está aqui. Esse logo para quem pergunta aqui, é o deles da pastilha Potenza, certo? E o que eu posso falar para vocês é o seguinte, primeiro eu quero ver qual o desgaste que teve. Você lembra que no vídeo anterior a gente pediu nova e agora depois de 60 voltas lá em Capo Ava, nós vamos ver como que está essa pastilha e como ela funciona, eu já vou te explicar. Pera. Galera gosta de te ver, bom o padre agora que já está mais conhecido, tirando fotos, a galera fica até meio assim, de falar que acha que o padre é um cara bravo. Fala aí, Padre Alisson, você não é bravo. Você só é alto e grande, mas bravo você não é, né? Sou mansinho. Então, pronto. É isso que você precisa saber, pô. Você trouxe, a luva você não traz mais, mas o paquímetro você trouxe? Vou pegar. Aquele de precision. Maravilha. Filhos, enquanto isso eu vou mostrar aqui, está sem um spoiler. Nós mandamos fazer um recorte, porque está muito exato aqui. E se eu quiser trocar a relação, acabar jogando esse entreixo um pouco mais para cá, ia pegar. Então a gente fez o cálculo, na verdade, para não pegar, porque eu quero deixá-lo um pouquinho mais... Eu gosto do risco 3 aqui, mais ou menos. E aí eu vou querer testar uma outra relação para a próxima etapa e eu preciso desse espaço. Estou seguindo e já está dando um talento lá. E aí logo menos a gente monta aqui, só para você não achar muita loucura. Aproveitando também, já que a gente está aproveitando. O filtro que eu uso na minha moto, desde sempre, é o Rifle. Nas duas, tá? Tanto nessa aqui, quanto nas X6 eu viro, as Anastácia eu viro. E o Rifle também você encontra aqui com o Padreiro na Target, que é by Mutec Imports. Então tem a pastilha, a potenza, tem o filtro, tem corrente Regina, tem um monte de coisa. E aí, Drew? É agora, é agora? Deixa eu pegar o paquímetro. Vai. Ah, está bonitinha, hein? Ou mais ou menos? Espera aí, espera aí. Não, está bonita. Eu achei bonita. Até ficou douradinho no meio, você viu? Ó. Precisa, né? Bom, mesmo esquema. Então, 4x12. Maravilha. Ó. A pastilha já usada e agora vamos com a macê. 779. E tinha 8mm quando estava zero. Então, desgaste. E 21, 21, 21. Cara, nem nada, né? O desgaste foi bem pequeno. Agora quebrou a pastilha, acabou. Podemos jogar fora. Então, mas assim, é nada, né, Padreiro? Não, é 60 voltas, né? Quantos metros tem o autódromo? Ah, agora sim, Padre. É, agora, né? Interlagos é 4km. 4km é alguma coisinha. 300 e pouco, né? É, capoava. É bem menor, né? 1,30 volta. Putz, tá... Mas mesmo assim, o desgaste foi mínimo. Foi mínimo, né? Nossa, eu não sei quanto que é o tamanho do autódromo de capoava. Depois a gente puxa na internet. Se a gente achar, a gente... Bom, então, filhos, vocês viram que realmente a pastilha dura muito bem. E agora eu preciso falar pra vocês como que essa pastilha funciona. Posso ir por essa câmera aqui mesmo? Fica meio ruim. Padre, você seguraria pra mim? É, deixa aí, Padre, na altura do seu umbito que vai ficar na minha altura. Como que é essa pastilha aqui? Idril, você tá aberto pra poder fazer qualquer observação, beleza? Tranquilo. Vou dar o feedback de pista. Ela é cerâmica, diferente da sinterizada. Então, quando eu entrei na pista, eu tive que dar umas duas voltas pra poder ter o freio como era o da sinterizada. Então, no começo ela ficou bem borrachuda. Pode ser também que... Não sei, Padre. Por conta do material antigo da pastilha, no disco... Sim, ela tava sentando porque o disco não é novo. Então o disco já tem um desgaste, já não tá lisinho. Lisinho, né? Ela precisa se acomodar no disco. Então as primeiras voltas, com certeza, era pra sentar a pastilha. Porque assim, filho, o escapuava, ele não é gigante. Então as frenagens, eu tenho duas frenagens que eu considero mais fortes. A da curva da piscina de bolinha, que é a da curva da vitória, e da reta principal. É ali as frenagens mais fortes. Então, é muito pouco espaço pra esquentar em uma volta. Diferente de Interlagos, eu acredito que vai esquentar em uma volta. Mas eu vou testar lá também, pra falar pra vocês. Fiquem tranquilos. Então capuava, eu tive que fazer duas voltas pra ter o freio eficiente. Parava? Parava. Só que era borrachuda. Aqui no manete eu tinha que fazer mais força. Legal. Toda vez que eu entrei eu tive que fazer esse procedimento. Por quê? A moto ficava mais ou menos uma hora parada. Então gelava. E aí, toda vez eu tive que fazer esse esquema. Só que a tarde a pista ficou mais quente. E aí nessas duas voltas, eu senti que o freio tava até mais preciso. Tinha hora que eu freava, ele até ficava firme. Eu falava, nossa, tesão. Aí dava mais assim, e eu via mais progressivo ainda. Então, conforme foi esquentando mais, O freio foi ficando melhor. Então eu percebi que é uma pastilha que funciona muito bem em alta temperatura. Até ficou meio receoso na chuva. Não sei como vai se sair. É, só testando. Porque na chuva vai esfriar, né? Vai esfriar. Então eu não sei como vai ser isso. Mas pra capuava num dia quente, serviu muito bem e muito econômica a pastilha. Perfeito, filhos? É isso. Vamos montar aqui agora de volta. E agora, nosso próximo passo é Interlagos. Pra saber como é que ela se sai. Pode ver, ó. Aí sim, mais um teste. Luxo total. Então, pessoal da Mutec, muito obrigado. Principalmente por querer o meu feedback. Por mandar a pastilha pra eu testar. E pela confiança na minha pilotagem. Que é a mesma confiança que vocês têm em mim. Então, eu tô te falando realmente o que eu senti. Perfeito? Agora sim. Obrigado, trouxe. Dá um like, curte, compartilha. Ative o sino. Se inscreve no canal, filho. Target Race aqui no Instagram. Pra você seguir também. Liga pro padre. Sexta-feira, padrão, oito horas. Maravilha, maravilha. Tá tudo certinho. É isso. Filho. Tchau. Nossa, pera aí. Desculpa, padre. Fica aí. Eu esqueci. Cara, como que eu posso falar tudo isso. E não deixar meu testamento. Três fernagens pra você. Porque você merece saber que eu testei de verdade. E não deixar meu testamento. 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 Obrigado.